Hoje vamos visitar Vale Sur Cusco para conhecer Tipon, Piquilacta e o Museu de Ritos Andinos. Um passeio de meio dia e depois de uma hora de van chegamos na primeira parada. E começamos aqui em Tipon, um outro sítio arqueológico e também mais dedicado à parte das águas. E aqui nosso ingresso foi através do boleto turístico, expliquei como comprar ele lá no vídeo de Cusco. Tipon fica a 3.550 metros acima do nível do mar e a visita aqui é de aproximadamente 50 minutos. Vou comer uma folha de coca agora para melhorar o mal da altitude. Dá para colocar do lado da boca também, ir mascando devagarzinho, só deixar ali, ajuda bastante. Apesar da altitude, é uma caminhada tranquila, então é possível fazer o caminho com um calçado mais simples, mas é bom se proteger do sol. A guia nos explicou como os incas controlavam as águas com diferentes tamanhos de canais e ainda hoje é possível ver vários canais funcionando por aqui. É realmente muito impressionante. E olha, é impressionante acreditar que isso faz mais de 500 anos que foi construído e ainda funciona perfeitamente. Pedras encaixadas, sem nenhum cimento para colar elas, estão ali intactas depois de muitos anos. E tem inclusive uma área de vigilância bem no começo, que você pode ver lá no fundo, que essa área está em recuperação. E assim finalizamos o nosso passeio por aqui. Agora paramos aqui na Galeria Turística de Tipon, que possui uma exposição fotográfica do descobrimento de Machu Picchu, onde o responsável pelo local explicou cada foto em detalhes. E aproveitamos também para comprar uma... Ticha morada e empanada de queijo. E olha, uma outra parada muito bacana foi uma padaria. Sim, uma padaria. E aqui a padeira nos explicou sobre o tipo de pão mais comum e tradicional na região e que os cusquenhos consomem muito. Aliás, esse pão possui vários sabores, incluindo até chocolate. Agora chegamos em Piquilacta, mais um sítio arqueológico aqui próximo de Tipon. Tipon. E uma curiosidade é que esse sítio aqui é pré-Inca. Aqui só conseguimos ver o segundo e terceiro piso das construções, pois os primeiros estão enterrados e se estima que nessa região já viveram aproximadamente 10 mil habitantes. Mesmo sendo uma região mais antiga e um pouco irregular, a caminhada por aqui é tranquila e dura aproximadamente 40 minutos. E nesse local é possível visitar algumas partes recuperadas para termos uma visão de como era na época e assim finalizamos nossa visita em Piquilacta. Seguimos agora em direção ao Museu de Ritos Andinos. Paramos aqui na frente na Igreja de São Pedro Apóstolo de Andayguay Lilás e agora entramos aqui do lado no Museu de Ritos Andinos, onde pagamos 5 soles para entrar. Nesse museu vimos alguns objetos interessantes sobre a cultura andina, várias crenças e por fim entramos em uma sala com alguns esqueletos com deformações no crânio, por fatores culturais, religiosos e sociais. Bem assustador, hein? Ainda no museu conhecemos um pouco da arte local, onde são feitos vários tipos de joias com pedras bem coloridas e diferentes. E assim fechamos o nosso passeio por Vale Sur, Cusco. Mais um novo dia aqui, hoje no Vale Sagrado, e começamos por Chinchero, ao começar a conhecer aqui. Aqui é cerca de uns 400 metros mais alto que Cusco. A gente já sentiu uma leve tontura por causa da diferença de altura. Mas essa é a questão de se acostumar. Aqui nosso ingresso também será o boleto turístico. E após passarmos pelo portal, temos acesso à antiga praça de Chinchero, onde encontramos algumas pessoas vendendo artesanato por um bom preço. Depois, ao fundo, podemos ver a Iglesia de Nuestra Senhora de la Natividad, que nessa visita se encontrava fechada, mas é muito bonita. E, no centro arqueológico de Chinchero, podemos apreciar a estrutura engenhosa que foi construída na época. Também existem alguns tótens informativos para você conhecer mais sobre a história do local. Para visitar Chinchero, é essencial usar sapatos confortáveis e resistentes, como tênis de caminhada ou botas leves, pois algumas ruas são de paralelepípedo e íngremes. Devido à altitude de 3.700 metros, as temperaturas podem ser mais frias pela manhã, então é bom levar um casaco. E agora a gente vai conhecer a parte têxtil, onde são pintados os tecidos. Por isso que até essa região é Chinchero, a parte de pintura. Cada região tem uma especialidade. E aqui elas mostraram o que é o Baby Alpaca e que tudo é feito com produtos da natureza, como essa raiz que é utilizada como shampoo para lavar o tecido. Para ajudar com a altitude, também ganhamos um chá de coca e vimos algumas lãs já prontas para a fabricação do fio. Por fim, ela mostrou como é feita a fiação da lã e também o tingimento feito com vários elementos e como um simples limão pode mudar a tonalidade das cores. E aqui conhecemos um pouco mais sobre como são tingidas as peças e também entendemos como o processo é complexo. Algumas peças chegam a levar até um mês de trabalho para serem feitas. Um fato curioso é que os peruanos colocam os toritos de Pucará acima dos seus telhados para atrair coisas boas. E agora chegamos aqui em Morae. Conhecer essa região com experimentos agrícolas que dizem que talvez seja até pré-Inca. Dizem que esse sítio arqueológico foi encontrado por um aviador que estava passando aqui por cima e encontrou essa formação meio diferente da natural e por isso que foram investigar esse espaço para entender o que realmente tinha por aqui. Também tem outros dois espaços que ainda não foram 100% explorados. Também o guia está explicando sobre a parte dos ecos, né? Como você pode assobiar aqui e dá para ouvir o eco lá embaixo. Agora paramos aqui no lugar. Uma conveniência aqui para dar uma olhada nas coisas. Tem banheiros. Chocolate, por favor. Chocolate de sal. É bom? Um pouco de sal. É bom. Melhor do que outros. Marito, por favor, não se lo coma todavía. Já estava salgada. A Fran já estava comendo sem sal e já estava salgada. Imagina com sal. E agora chegamos aqui nas salineiras de Maras. O guia falou que já existiam as poças por volta de 1400 aqui, desde a época dos Incas. E aqui estamos nas salineiras de Maras. E o guia nos explicou que o sal e essa água salgada, né? Esse sal que brota com a pressão das placas tectônicas que fazem isso, que estava lá embaixo, milhões e milhões de anos, subir. E aí eles têm essa coleta do sal. Agora saímos das salineiras de Mara e seguimos em direção ao Urubamba, onde paramos para almoçar no Rústica del Vale. Um lugar muito bonito e com comida de boa qualidade. Partimos para o nosso último destino aqui no Vale Sagrado dos Incas. E depois de 20 quilômetros, passamos pela cidade e chegamos ao Santuário Arqueológico de Olantaytambu. Aqui, nosso ingresso também foi com um boleto turístico. Diferente de outros lugares, o Sítio Arqueológico de Olantaytambu exige um bom calçado. Isso porque muitos degraus são irregulares e usar tênis ou botas de caminhada com boa aderência pode ajudar. Evite sandálias ou calçados abertos, pois aqui você precisará de estabilidade durante a caminhada. É fascinante ver como as construções pré-inca e inca coexistem aqui, mostrando a continuidade e evolução de técnicas de construção ao longo dos séculos. Quanto às roupas, vistas e encamadas, o clima pode mudar rapidamente aqui nas montanhas. Então, use roupas leves e confortáveis, mas leve um casaco ou jaqueta. Não se esqueça de também proteger do sol, com um chapéu, óculos escuro e protetor solar. Daqui do Santuário, podemos apreciar a vista panorâmica do vale e impressionantes ruínas abaixo. Nosso guia mostrou o incrível trabalho de corte das pedras realizado pelos Incas, especialmente aqui no Templo do Sol, onde podemos ver pedras enormes, perfeitamente cortadas e encaixadas. Uma verdadeira obra da engenharia. E outra dica importante é leve sua garrafa de água, né? Não se esqueça de se manter hidratado. Agora vamos explorar a área militar, que ficava mais acima de todas essas construções. Esses espaços eram para os soldados e suas famílias. E essa aqui ao fundo é a Olantai Tambu. Muito impressionante a arquitetura aqui e bem desafiadora a subida lá. Então, te recomendo a vir bem preparado porque tem algumas escadas irregulares. Exploramos também uma parte do sítio que nem sempre aparece nas fotos. As fontes cerimoniais e casas antigas. Essas áreas nos dão uma visão mais completa da vida cotidiana e práticas rituais dos Incas. Saindo do sítio, nos deparamos com uma feira vibrante, cheia de cores e vida. Aqui você pode encontrar uma variedade de produtos locais, desde artesanato até roupas típicas. E também a culinária peruana. E aqui terminamos o nosso passeio pelo Vale Sagrado. A gente não vai passar em Pisaque, que seria o último ponto, porque daqui partimos para Machu Picchu, para Águas Calientes, Machu Picchu, Pueblo. Mas isso você confere no próximo vídeo.